Estar com o nome sujo não é bonito, não é legal, não é gostoso. Ah, mas eu tô com o nome sujo e eu tenho crédito. Sim, mas eu não estou falando que quem tá com o nome sujo não pode ter crédito, ou não terá crédito, ou que vai perder o crédito. Mas Leandro, eu não tenho outro jeito, eu não tenho outra escolha a não ser fazer o acordo e deixar meu nome perder score, deixar o mercado ser avisado, porque eu não tenho o que fazer. O banco não quer fazer o empréstimo pra quitar. E eu não tenho outra saída a não ser fazer o parcelamento. Gente, não tem problema. Eu só estou falando pra vocês os pontos que é importante você saber que existem essas situações. O banco, ele tá aí pra isso. Você pode fazer justamente o seu pagamento, fazer as suas contas através do acordo. E quando você quitar tudo, você volta de novo a ter crédito. O que não é legal é você, por exemplo, querer nesse momento pagar um acordo e já querer fazer outra compra. Por que as pessoas olham pra você e falam assim, poxa, a pessoa tá devendo, tá pagando coisa e quer comprar ainda? É tão perguntando pra mim, onde que vê o relatório? Você vai consultar ele, pessoal, no consumidor.gov, tá? Só pelo consumidor.gov que você vai conseguir acessar. O consumidor.gov é um aplicativo do governo que tá interligado várias ferramentas dentro do GOV, né? E quando você acessa ele, ele te acessa o portal que você quer, né? Então, ele vai mexer com a fazenda, ele vai mexer com várias frentes ali, tá? É que hoje tá ruim pra mim, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, que hoje a imagem tá ruim. Mas, cara, ele puxa tudo que você imaginar, tá? Ele te chama consumidor, na verdade é o gov.br, tá? Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas é isso aqui, tá vendo? Tá cortando ali, mas é o gov.br. Se você colocar aí gov, gov, ó, isso aqui, ó. Se você colocar isso daí, ó, gov, colocar isso aqui, ó, gov.br, você vai ver que vai ter acesso a essa página, tá? Que é o consumidor.gov, tá? E aí lá você vai ver o relatório do SISBACEN, o registrato do Banco Central, tá? Uma outra live, eu consigo talvez abrir pra vocês essa live e mostrar o relatório, aberto como que funciona, tá? Em PDF é melhor do que pelo celular. Em PDF é melhor porque ele abre geral, tá? No celular vai abrir só umas colunas, tá certo? Mas o que acontece é que a gente, quando faz o acordo, a gente fica limitado ao mercado, tá? Essa é a terceira opção que eu estou falando. Mas vale muito a pena porque, imagina, você tá com uma dívida de 100 mil reais e você não consegue pagar ela no rotativo e também não consegue parcelar com o banco. Então a solução é o quê? É tentar fazer o máximo de parcelas pra diminuir o valor pra você conseguir pagar. Mas, Leandro, não é melhor deixar caducar? Gente, cada um tem a sua escolha, né? Se você quiser esperar caducar a dívida, daqui cinco anos você tentar pedir crédito de novo na praça, você pode tentar. No entanto, você pode ter certeza que os sistemas, eles estão se unindo. Cada vez mais. E cada vez mais fica difícil de você fazer isso. Por exemplo, eu conheço pessoas que fez isso uma vez, cinco anos, limpou o nome e o banco confiou na pessoa, deu crédito, de novo, passou um ano, a pessoa deu de novo problema com o banco, tá com o nome sujo, aí ele tentou de novo a terceira vez, ele conseguiu, limpou o nome, sujou o nome de novo. E aí o que acontece? Vocês acham que a gente não envelhece? A gente vai envelhecer. Você acha que quanto mais idoso a gente fica, fica mais fácil pra aprovar crédito? Fica mais difícil. Então você com 46 anos, 47, 48, 49, 50, tá no limite já. Que aí os bancos começam a diminuir o crédito em parcelas. Por exemplo, eu consigo parcelar uma casa em 30 anos. Quando eu tiver 50 anos, cai pra 20. Quando eu tiver 55, cai pra 15. Quanto mais idoso, menos parcela eles fazem. A menor parcela será calculada. Então a gente vai envelhecer. E fazendo isso, lógico, vai acabar, isso vai acabar daqui uns dias, né? Mas fazendo isso, você só está postergando os seus dados financeiros, a sua vida financeira, daqui cinco anos. Você vai esperar cinco anos pra sua vida mudar? Será que não é legal você ter uma previdência pra você se aposentar? Será que não é legal você ter um investimento pra quando chegar próximo da aposentadoria, você conseguir resgatar esse valor e conseguir se aposentar bem na vida? Então assim, o nome sujo, ele causa vários estragos na saúde financeira de uma pessoa. Estar com o nome sujo não é bonito. Não é legal. Não é gostoso. Ah, mas eu estou com o nome sujo e eu tenho crédito. Sim, mas eu não estou falando que quem está com o nome sujo não pode ter crédito, ou não terá crédito, ou que vai perder o crédito. Acontece. Acontece que você tem o nome sujo, a instituição confiou em você, ela não refez a análise sua, você tem o crédito. Só que se eles fizerem uma nova análise e pegarem você com o nome sujo, você perde o crédito. E tudo que você pagou em dia não vai ajudar nada na análise desse banco. Então, o que eu prezo assim, se você tiver condições de pagar essa dívida dentro da opção número 1 que eu falei, é a melhor de todas. Não tem essa possibilidade, você tem o rotativo para pensar se vale a pena para você. Não sendo possível, aí não tem escolha, nós temos que ir para a opção 3. E a opção 3 é juntar tudo que deve, juntar esse pacotão e parcelar no máximo que você pode para diminuir a parcela e você conseguir pagar. E aí 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 Obrigado.